A Demir Gebara é professor aposentado da Unicamp, natural de São João da Boa Vista, conta que foi um estudante secundário muito ativo, ligado a nomes da literatura e da geografia que o ajudaram a construir consciência política. Aos 18 anos, quando veio para Campinas, a Demir foi convidado pelo Partido Comunista Brasileiro para ajudar a criar uma base de esquerda na Unicamp, que acabava de ser fundada. Assim como outros da comunidade interna, a Demir Gebara foi perseguida pela ditadura militar e agora é um dos homenageados da universidade pela placa totem da Comissão da Verdade, Otávio Iane. Na verdade, eu acho que eu fui preso. A prisão de pessoas como eu e esse grupo com o qual eu vou almoçar agora é uma evidência de que a ditadura tem a sua racionalidade, que é profundamente irracional. Nós, seguramente, não representamos um perigo para o regime. Fui preso, fiquei no doicó de 15 dias sob tortura. Lá eu percebi que não dava para resistir, embora eu tenha conseguido, entre aspas, me sair bem, circunstancialmente, né, eu percebi que militância era algo que eu não dava. Não dava porque eu vi levarem familiares para apanhar no lugar mostrando, sabe? Olha, você não vai falar? Então vem aqui nessa sala do lado. Tinha a mulher do cara, pelada, levando pancada, filho, criança. É uma irracionalidade brutal. Histórias como a de Ademir foram compartilhadas na Comissão da Verdade Memória da Unicamp, entre 2013 e 2015. Ao final dos trabalhos, a comissão recomendou à reitoria que se retificasse quanto ao painel da Praça das Bandeiras, que celebra o lançamento da Pedra Fundamental da Universidade, se referindo ao Marechal Castelo Branco como presidente da República. Eu acho que uma outra questão importante também foi a questão de que hoje nós estamos, foi uma das nossas sugestões, é o seguinte, não é possível que a Unicamp, com essa tradição democrática que tem, mantivesse esse painel. Ao menos vamos retificar. Por que nós vamos retificar? Porque, tudo bem, a Unicamp foi inaugurada na ditadura, certo? Agora, o senhor presidente da República, não. Esse era um ditador. Então precisa ser dito o seguinte, olha, retificamos. Isso era uma ditadura, não havia eleição e o presidente era um ditador imposto. Foi o primeiro de uma série. Essa é uma dimensão importante. A comissão Otávio Ianni contou com pleno apoio da reitoria e da comunidade. O reitor da Unicamp, professor José Tadeu Jorge, comenta. Há uma ata de fundação da Unicamp, lançamento da Pedra Fundamental, e há uma história que o país viveu, a universidade viveu, e que não está contada nessa ata. A placa busca restabelecer essa verdade completa e deixar isso como um legado e um alerta para as próximas gerações. Eu acho que no momento histórico atual é muito importante que seja feito esse esclarecimento. O nosso papel aqui é ensinar a história, e nós não podemos mudar a história passada. O que nós temos que fazer é justamente interpretá-la à luz dos fatos atuais. E é isso que nós estamos fazendo com a instalação dessa placa. A placa Totem, que contém nomes de 32 membros da comunidade que foram perseguidos pelo regime militar, foi descerrada ao final da cerimônia pelos homenageados presentes. Ademir elogia a retificação da Universidade Estadual de Campinas. Eu acho isso muito inteligente, sabe por quê? Você não pode destruir um símbolo. Nós construímos e consumimos símbolos. Aquela grandona é um símbolo de uma época, é uma estratégia de como aquela época e aquelas pessoas se representavam. Eu acho que explodir isso aí não leva a nada. É porque você está simplesmente sendo tão autoritário quanto eles foram. Essa é a solução ótima, porque você tem um diálogo do passado com o presente. E é por isso que eu terminei minha fala com a ideia de manter os canais de diálogo abertos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho